Com grande, meu Deus, cantarei com grande, meu Deus E todos vão dizer, com grande, meu Deus Gatón, elogai, shiro ki gatón, elogai, kol achadi rei Ki gatón, elogai Gatón, elogai, shiro ki gatón, elogai Gatón, elogai, shiro ki gatón, elogai Gatón, elogai, shiro ki gatón, elogai How great is our God Sing with me, how great is our God And always sing how great, how great But great is our God